Olha, agentes da Receita Federal com apoio da Polícia Militar realizaram uma operação em Rifaina e apreenderam vinhos contrabandeados e falsificados. O Cássio Preires é quem tem mais informações. A operação aconteceu em um supermercado da cidade de Rifaina. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, os agentes da Receita Federal receberam denúncias que um supermercado da cidade estaria vendendo bebidas falsificadas e também contrabandeadas. Os agentes, juntamente com os policiais militares da Força Tática de Franca, montaram uma operação e foram até o estabelecimento comercial. Durante a operação, eles encontraram várias garrafas de vinhos, que segundo as informações, eram contrabandeadas e também falsificadas. Todos os produtos foram apreendidos e levados para a sede da Receita Federal na cidade de Araraquara. Segundo informações também apuradas pela nossa reportagem, a Receita Federal tem recebido com frequência denúncias de produtos falsificados vendidos em toda a nossa região. Inclusive, representantes dessas empresas têm feito fiscalizações nesses estabelecimentos comerciais para descobrir quais são esses produtos falsificados e contrabandeados e, posteriormente, eles fazem as denúncias junto à Receita Federal. O proprietário desse supermercado da cidade de Rifaina deve responder pelo crime de contrabando. O caso continua sendo investigado. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freires de Franca. Está aí uma importante operação junto com a Receita Federal, a púncia militar e você está vendo todo o trabalho aqui no Balanço Geral, tá?